Eu esperava tudo, menos ouvir da boca da assassina, que odiava Daniela Pérez, odiava mimada, isso tudo dito pela Paula. Ela estava conversando com uma outra presa. Ela perguntava e estava falando, as duas comentando sobre o crime. Ela falou que o primeiro foi ela que deu uma apunhalada, não foi tesourada. Foi uma apunhalada, ele passou a mão para querendo acabar logo na certa forma, o que estava acontecendo, pegou e fez o resto. Ela falou que ela deu a primeira, que foi dando o carro, que ajudou ele a puxar ela, jogar no nada. Ainda queria simular que foi um fã fanático que matou ela. Aí a presa perguntou a ela, e como você fez? Estava acordada, aquela piranha, filha da puta. Eu queria que ela acordasse, fiz tudo para ela acordar, mas a porrada do Guilherme deu nela para ela entrar no carro, desmaiou ela, porque ela não acordou de jeito nenhum. Fez tudo para acordar ela, porque ela queria que ela visse ele matando ela, mas não conseguiu. Que bateu no rosto, tentou tudo. Bateu no rosto dela, tentou sacudir, tentou acordar. Acordar ela, ela não acordou. Aí a pessoa com ela, e não só, havia se arrependido do que fez. Ela falou que não, estava no rosto de ninguém. Se ela pudesse, matava, se susitava, matava mil vezes. E Paula falou, tinha raiva dela, porque ela acreditou que o Mário estava traindo, mas o Mário depois abriu tudo com ela e falou que não, que eles nunca tiveram nada, que ele estava querendo arrumar um meio de se firmar na Globo. Aí a Daniela não aceitou. Isso que aumentou o ódio dele. Ele falou assim, fui boa, fiz M, porque eu tinha que ter pego a mãe. A filha é muito nitidinha, nitida besta, apaixonada por aquele cara. Tinha que ter ido em cima da mãe.